Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Muito obrigada mais uma vez por estarem conosco. Vamos aí aprender um pouquinho com a história das nossas escolas filiadas. Rosa, eu estou vendo você aqui pelo Rosa Maria, tudo bem? É isso? Eu tinha colocado que você ia entrar pelo Insta da Coros, mas pelo jeito você entrou pelo Rosa. Vamos ver se dá certo? Entrou sim pelo Rosa. Boa noite, querida. Tudo ótimo por aí? Boa noite, Valéria. Tudo ótimo. Prazer em estar com você. Saudade de estar com você pessoalmente, mas é bom estar com você, pelo menos, virtualmente. É verdade. É o que temos hoje. Rosa, está um pouquinho baixo. Você consegue, não sei se chegar mais perto ou isso. Vamos ver se faz a diferença. É que você fala mansinho, né? Melhorou. Muito bom. Bom, todo mundo sabe, toda semana a gente está fazendo essas lives com filiados caem. Cada semana convidamos uma escola nossa. E é um prazer ter a Rosa aqui da Coros, que tem uma história maravilhosa de sucesso na vida pessoal, como também na profissional, né? Tem uma história maravilhosa, assim, de sucesso, de vencedora. Então, muito obrigada por estar conosco, por poder dividir esses momentos aqui com a gente e com os colegas. Você é uma honra, uma alegria. Você é uma pessoa muito querida por todos, né? Quando a gente estava divulgando essa live. Ai, todo mundo falou, nossa, a Rosa é uma querida, a Rosa é uma fofa, a Rosa... Então, muitas, muitas alegrias. Às vezes, nem todos entram no nosso horário, porque estão dando aula, né? Ainda bem, estão dando aula, mas depois fica no YouTube e eles vão, com certeza, compartilhar e poder saber das suas experiências e levar um pouquinho para a vida de cada um. Mas, Rosa, primeira coisa, como começou a sua vida musical? Conta pra gente aí como é que foi a sua entrada na vida musical, com que idade, o que você foi aprender, enfim. Bom, eu acho interessante a sua pergunta, porque, assim, eu escuto muitas pessoas perguntarem, assim, Ah, qual é a lembrança que você tem da sua infância? Enfim, né? E eu não tenho muitas lembranças da minha infância, mas eu tenho uma muito clara, que é de muito, muito pequenininha, talvez com cinco, quatro, cinco anos. Na igreja, a minha família frequentava uma igreja evangélica, e eu me lembro de ficar tocando o órgão, porque era um órgão que tinha na igreja, no banco. Então, eu ficava sentada lá com os meus pais e ficava vendo a organista tocar, assim, fascinada, e ficava tocando o órgão no banco da igreja. E aí, esperando ansiosamente que um dia eu pudesse começar a estudar música. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos oito anos, quando a minha mãe perguntou se eu queria estudar piano, eu fiquei alucinada. Eu acho que o meu primeiro contato foi realmente na igreja, né? Porque não tem mais ninguém, pelo menos não aqui no Brasil. Minha mãe é italiana, ela veio de lá com 13 anos, e eu sei que lá nós até temos parentes que estão envolvidos com a música. Mas aqui no Brasil, e do lado do meu pai também, né? Eu tenho filhos do lado do meu pai, que é paraibano, que tocam, a maioria são pessoas que tocam intuitivamente, não estudaram, mas eu não tinha contato com eles, né? Fiquei contato com eles já adulta. Então, a minha grande influência foi na igreja. E daí, aos oito anos, eu comecei a estudar piano. E nunca mais falei. Nunca mais. Desculpa, eu só fui responder aí, porque o nosso colega Nelter, ele perguntou se hoje vai ter sorteio de paçoquinhas. O Nelter. Ele sempre tem uma. Mas é isso aí. Bom, a música, como a gente fala, que aquele bichinho te pegou, mordeu e não largou nunca mais. Nunca mais. Bom, você começou, então, a estudar o piano. E como é que foi essa parte do estudo para a vida profissional? Essa passagem. Como é que você viu que a sua vida profissional, que o seu futuro, né? Seria como professora, como musicista, como empreendedora. Quando é que você sentiu esse start? Como é que foi isso? Bom, com mais ou menos 12 para 13 anos, eu comecei a tocar no grego. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer, porque, assim, eu frequentava uma igreja evangélica. E ver as pessoas envolvidas com a música, tocando, era uma coisa que me fascinava muito. E aí eu comecei a tocar muito cedo na igreja, né? Muito cedo também eu comecei a tocar em fazamentos, porque você vira pessoa da família que toca alguma coisa e aí você começa a ser convidado para tocar em tudo. E, apesar de eu ter começado a estudar piano erudito, piano clássico, por causa da igreja, eu comecei a tocar de ouvido. Porque, naquela época, não se tinha muito revido, não se tinha quase nada de revido em partitura das coisas que cantavam na igreja, né? Tirando dinários tradicionais. E isso me fez desenvolver esse lado, né? De começar a tocar de ouvido. O que fez com que eu recebesse muito mais convite para tocar em fazamentos, principalmente, né? E, mas, minha família era uma família com poucos recursos e o estudo da música era uma coisa bem complicada para mim, né? Então, eu vi a possibilidade de começar a ganhar alguns dinheiros, até porque, assim, alguns conhecidos começaram a falar Ah, você não dá aula, deixa eu me aprender e tal. E, daí, eu comecei a dar aula, foi desse jeito. Eu comecei a dar aula particular na minha casa, para pouquíssimos alunos, assim, alguns vivinhos, próprios, alguns conhecidos, né? E foi desse jeito que eu comecei a dar aula. E, depois, quando eu fui para o conservatório, eu percebi que o meu estudo de piano tem algumas lacunas. Muito importante, que se prejudicaram bastante, né? Inclusive, quando eu comecei a tocar na igreja, eu comecei a sentir bastante dificuldade, porque eu vi que eu não tinha uma fluência na leitura das partituras, porque eu acabava meio que enrolando a professora e ela não percebia. Então, eu usava a partitura como um guia, mas eu não tinha uma leitura fluente. Entendi. E ela me levava por três ou quatro professoras dentro do conservatório, três professores. Nenhuma percebeu que eu fazia isso, né? Eu pedia para elas tocarem o que eu estava estudando, elas tocavam, eu decorava aquilo que eu tinha ouvido e eu reproduzia. Mas eu não tinha uma fluência, né? Obviamente, a mesma coisa eu acabei passando para os meus alunos, né? Mas sem ser consciente do que eu estava fazendo, né? E quando eu fui para o conservatório, eu percebi essa lacuna e percebi a imensa importância, principalmente, da alfabetização musical. Que é uma coisa que às vezes pode deixar aí algumas marcas bem complicadas, que se você não estudar a música, vai arrastando aí para a sua vida toda a musical, né? E isso me fez ficar muito interessada pela questão didática e pedagógica da música. Até porque no conservatório eu conheci uma professora, que foi minha professora de teoria, minha primeira professora de teoria, que foi quem me deixou também apaixonada pela questão didática. Primeiro porque assim, eu comecei a descobrir um universo que eu não tinha conhecimento dentro da música, né? Começar a ter um maior entendimento, uma maior fluência na leitura musical me deixou encantadíssima, né? Eu percebi o quanto realmente eu podia crescer muito mais, tendo uma boa base, né? E essa professora, por que eu senti um carinho imenso, a Lucelena Corríveis, ela me sentou para essa questão didática, né? Que bacana! Eu comecei um trabalho comigo mesma, né? Para poder fazer um caminho de melhorar o ensino do piano, o ensino da música. E isso foi o que me fez ficar interessada pela questão didática. Que idade você tinha, mais ou menos, com esse despertar que você teve? 15 a 16 anos. E com que idade você entrou no conservatório? Com essa idade, 15 anos. Então, quer dizer que teve esse momento, essa lucidez que você teve, foi com essa idade, 15, 16 anos, entrando no conservatório, vendo a necessidade, sendo despertada por um professor, por uma professora, que te fez ver a necessidade, né? Ou assim, o quanto o seu horizonte podia ser maior, caso você tivesse uma leitura adequada. Eu vou fazer um parênteses aqui, que foi muito interessante. Talvez há uns três anos atrás, quando o André Memari foi jurado do festival, acho que dois anos, talvez, do Piano Yamaha. E aí, eu sentei para almoçar com ele, aquele bate-papo, não sei o quê. E foi muito interessante, porque ele comentou comigo uma coisa que talvez ele não comente por aí na vida. Nem sei se comenta ou não, mas, enfim, eu nunca tinha ouvido falar. O grande André Memari fazia o que você fazia também. Professora, toca primeiro. Porque ele não ia nada. Ele falou, não, dá uma tocadinha aí, só para eu saber direitinho. Aí, a professora tocava, até ela perceber que era uma técnica, né? Oi? Eu falava, você era assim na dúvida. É, mas foi muito interessante. Imagina, gente, André Memari, é o cara, né? É só o cara. E aí, ele falou que comentava também, justamente isso. Ele estudou pelo método, na época que era da TKT, da Minami, lá em São José do Rio Preto, ele fazia órgão lá. E ele falou, olha só que mundo lindo que a gente tem, que mundo pequeno, né? Então, foi uma satisfação. E ele comentou isso. Ele falou, ah, mas eu, até eu começar a ler, foi uma trajetória. Porque eu sentava lá e falava para a professora, toca para mim, por favor. Aí tocava e, de repente, o cara ia atrás, né? Fazia tudo. Foi interessantíssimo. Então, você não está sozinha nesse mundo de toca para mim, que eu repito. André Memari, o grande André Memari, usava a mesma expertise para isso. Mas legal. Então, aí você estava com 15, 16 anos, viu, se despertou pela pedagogia musical, né? Por causa de uma professora, que fez você perceber a grandeza e a importância disso. A grandeza e a importância de uma leitura para complementar e ampliar o horizonte. E aí? Seguindo. Mas, na verdade, assim, nunca passou pela minha cabeça ser uma escola de música, pelo menos não nessa época, né? Isso fez muita diferença, mudou bastante a minha maneira de dar aula. Eu comecei a pesquisar muito. Eu me interessei muito de conhecer outras pedagogias e outros dados. Também tive um outro professor no Conservatório, Geraldo Minuto, que foi fundamental também, porque ele tinha uma maneira de ensinar que era muito, muito, muito preciosa, porque eles pensavam você o desejo e a vontade de saber, né? A vontade de entender aquilo lá, né? Então, esses dois professores foram fundamentais. E o que aconteceu é que eu comecei a buscar muito. Eu comecei a perceber a importância de você conhecer outros professores, conhecer outros didáticos, outras formas de ensinar. Então, depois que eu terminei o Conservatório, eu não parei de estudar. E logo depois, eu me casei e fui morrer em São Paulo. Eu morei nove anos em São Paulo. E lá em São Paulo, eu continuei dando aula e continuei buscando outras fontes de conhecimento. Tanto para mim, pessoal, para eu continuar crescendo, me aprimorando, até porque eu queria também ir para o universo da música popular, porque eu tinha feito piano clássico, né? E o universo da música popular, do jazz, me encantou muito, né? Então, eu comecei a buscar outras fontes, não só para mim, mas também para poder melhorar as minhas aulas. E nesse período que eu morei em São Paulo, eu trabalhei em uma escola onde eu fui convidada depois para ser coordenadora da escola. Nessa época, eu trabalhei com a Deja de Ar, que foi também uma pessoa muito importante para mim, nesse sentido, né? Pela didática que ela tem, pelo conhecimento que ela tem, que é uma pessoa que estuda muito, que pesquisa muito. Então, foi muito importante. E trabalhando como coordenadora dessa escola, onde eu fiquei com quatro anos, eu percebi que, realmente, toda aquela trajetória que eu tive, aquele pensamento, era muito mais importante do que eu imaginava, né? Porque daí o que aconteceu? Eu trabalhei com professores que tinham problemas sérios em seu aprendizado, em sua formação, né? Então, às vezes, nas nossas reuniões, eu vi dúvidas que me deixavam uma tônica. Eu falava, meu Deus, né? Não, como assim? Como pode, né? Não é possível um professor ter esse tipo de dúvida, né? Então, eu percebi, assim, o quanto o estudo da música é feito de forma muito precária aqui no Brasil, né? O quanto não se dá o valor que se deve, o quanto você tem escolas muito despreparadas, professores despreparados, mesmo que eles tenham uma formação, mesmo que tenha feito um conservatório, muitas vezes até uma faculdade ou uma universidade, isso não garante que eles estejam bem formados, não que eles estejam bem preparados. Isso, todo esse contexto, aliado a um desejo de ter um pouco mais de qualidade de vida, parar de gastar muito mais tempo dentro de carro e no trânsito do que em casa e com a família, com os amigos, levou a mim e meu marido na época e decidi mudar para Campinas, que é a cidade onde eu nascido, onde eu estou e onde está a minha família, e abrir a minha própria escola, porque seria a oportunidade de eu colocar em prática as minhas ideias, seria a oportunidade de ter alguma coisa mais próxima ou próxima daquilo que eu acreditava, que como coordenadora da escola, embora eu estivesse passando de liberdade, não era 100%, eu não tinha 100% de liberdade. Então, foi um trabalho muito legal, foi um tempo muito bom, eu tenho ótimas lembranças desse período, aprendi muito, de todas as formas, não só como coordenadora, professora, mas também com a dona da escola, que era uma gestora muito boa, e que me deu todas as dicas, ela foi muito legal comigo na época. Então, a ideia de ter a minha própria escola foi principalmente para colocar em prática aquilo que eu acreditava. E, claro... Vou fazer um parênteses aqui, só um minutinho, só para a gente arrematar essa primeira fase, antes de você abrir a escola. Então, o seu primeiro momento no conservatório, na igreja, se despertar, aconteceu em Campinas, é isso? Sim, em Campinas. Você é de Campinas, e aí depois você teve a oportunidade de vir para São Paulo, e aí já trabalhar como professora. Sim. Você se incomoda em falar o nome da escola, porque para a gente não tem problema nenhum. Aonde você estudou em Campinas? Eu, infelizmente, não ouvi-se mais. Oi? A escola, infelizmente, não existe mais. Ah, entendi. Já fechou. É o Black News Center, ela ficava na Avenida dos Bandeirantes, nós estávamos ali bem próximos da Júlição. Não, eu digo... Em Campinas, onde você ficava? Não, Campinas não, em São Paulo. É, não, mas em Campinas, qual era o conservatório que você estudou? O conservatório, o conservatório Campinas. Entendi. Aqui também não existe. Então, foi lá que você... Rosa, a Rita comentou que o seu áudio está bem baixinho mesmo. Enquanto eu vou fazendo aqui... Você quer tentar colocar um folha de ouvido? Vamos ver se melhora? Não? Melhorou? É, um pouquinho. Tá, será que... Quer tentar colocar um áudio? Um fone? Vou colocar. Vamos ver se melhora. Tá bom. Ó, a Rita também falou que não melhorou. Eu puxei bem pertinho para ouvir melhor. Vamos ver se consegue. Então, gente, a Rosa contou essa primeira fase da vida dela, do despertar, do ensino que ela teve, né? Que ela teve a possibilidade de estudar num conservatório em Campinas. E aí, no segundo momento, ela veio para São Paulo. Ela veio para São Paulo e começou a dar aula. Aí, eu não entendi direito, mas aí eu falei para ela, me fala o nome da escola onde você foi dar aula. Em Campinas, onde ela aprendeu, era o conservatório de Campinas que ela falou que não existe mais. É isso? Não. Agora ficou bom o som. Tá, melhorou, tá. É que o meu telefone, o conector do fone é embaixo. Então, eu não consigo apoiar ele em lugar nenhum quando eu coloco o fone. Faz parte. Eu vou ter que ficar segurando. Eu estava tentando evitar isso, mas então não tem jeito. Enfim. Me desculpe. Não, imagina. Sem problema. O importante é que se ouça direito, né? É, a Rita está falando. Agora está ótimo. Obrigada, Rita. Não, desculpa, desculpa. Eu podia ter feito isso já antes. Bom, então vamos lá. E aí, você veio dar aula em São Paulo. Você ficou nove anos aqui em São Paulo, dando aula e chegou a ser coordenadora. De que escola? Nos quatro últimos anos, eu fui coordenadora da Ataque Music Center. Ataque Music Center. E aí, ela falou, inclusive, gente, que ela teve, né? Ela foi coordenadora e tudo mais e que ela teve um grande aprendizado. Para quem não conhece, a nossa querida amiga, a Deysia Guiá, que realmente é um poço de conhecimento, ela é uma pesquisadora, assim, sem fim. Ela entende de tudo, tudo, tudo. Ela é a interdisciplinaridade em pessoa. Em pessoa, verdade. É. A Deysia tem um diferencial muito grande. Além de ser uma excelente organista, de ter a bagagem dela didática, ela é incansável no que tem de pesquisa e de material. Então, olha, aqui fica meu beijo grande, né? Com certeza da Rosa também, gratidão. Eu também, com certeza. O trabalho que a Deysia faz, incansável de pesquisa. Ela, na época, era colunista nossa aqui, né? E, olha, o assunto que você abordasse, ela tratava com sabedoria. Deysia, vamos falar do cérebro. Deysia, vamos falar da criança, com a matemática. É com ela. Ela é incansável. Realmente, a interdisciplinaridade personificada. Verdade. Bom, a Rosa voltou para Campinas, depois dessa experiência toda. E aí, chegando em Campinas, despertou interesse ou a necessidade ou, sei lá, a vontade de abrir uma escola. Foi isso? Não, na verdade, nós já viemos com o plano. O plano nasceu lá em São Paulo, né? A gente elaborou, fizemos um planejamento, eu e meu ex-marido, de abrir, de vir para Campinas para ter mais qualidade de vida e abrir a escola. Então, assim, as coisas aconteceram simultaneamente. Tanto que eu encontrei a casa onde foi a primeira sede da escola, antes de encontrar a minha casa. porque eu fiz uma pesquisa para ver aonde estavam as escolas de Campinas, qual que seria o melhor lugar para abrir uma escola, como estava o mercado das escolas aqui, porque eu fiquei nove anos em São Paulo, então eu perdi bastante contato, né? Eu vinha para Campinas só aos finais de semana para visitar a minha família. Então, eu pensei num bairro que seria interessante para abrir essa escola, comecei a procurar imóvel e eu achei um imóvel adequado para abrir a escola antes de encontrar a minha casa, né? Que coisa, hein? Primeiro trabalho. Primeiro trabalho. E daí dei sorte de encontrar um apartamento na rua da escola. Então, realmente, eu fiz uma mudança drástica. Eu saí de São Paulo, onde eu ficava 40, 50 minutos dentro do carro, para um lugar onde eu não usava o carro para nada, né? Até porque eu estava numa região onde tinha tudo, né? Então, a escola ficava 30 passos da minha casa, né? E, além de tudo, tinha... É, um sonho, né? Almoçar em casa e, no meio da tarde, em casa, trocar uma roupa se precisar. É uma coisa que eu jamais imaginei viver, né? Depois de nove anos em São Paulo, né? Eu me lembro, fazendo um parênteses, na época que eu fazia especialização de órgão com a Deise, que eu tinha aula com ela numa manhã lá e choveu. E eu cheguei na casa dela duas horas depois da minha aula. E, naquela época, eu não tinha celular para avisar nem nada, né? Simplesmente... Em São Paulo. É, da minha casa até a casa dela, eu levei só duas horas para chegar, né? Um pequeno atraso, né? Enfim. Mas, e o que aconteceu? Quando eu vim para Campinas, como... Isso foi na época do boom do teclado e do órgão, né? Então, assim, vendia-se muito o teclado, porque o preço era bom, né? Na época que ainda se importava por debaixo do pano e era acessível. Então, e tinha muito recurso e as pessoas ficavam encantadas. Então, a gente, na época... Enquanto eu ainda estava em São Paulo, a gente estava no boom do órgão e daí já estava entrando no boom do teclado. Então, a escola, quando eu abri, ela era especializada em teclado e órgão. Não tinha mais nada, não tinha nem piano. Só tecla. Só, porque nem piano não tinha. Nem piano, né? Só teclado. Só teclado. É, até porque eu tinha um valor, um orçamento para abrir a escola e não cabia, não caberia piano, né? Então, assim, o orçamento dava para comprar órgão, teclado, para fazer as adaptações da estrutura da escola, para me manter por um tempo, que eu precisaria pensar nisso também, né? Numa provisão para até que a escola começasse a dar certo e pudesse me bancar, enfim, né? E foi um sucesso, muito maior do que eu esperava, né? E em um ano, a escola já tinha quase 200 alunos. Nossa! Foi muito acima do que eu esperava, muito, muito acima do que eu esperava, assim. Foi um crescimento muito rápido. Você dava aula sozinha, desculpa, você dava aula sozinha ou você pegou mais professores para ajudar? Não, não. Eu tinha mais uma professora que começou comigo, que eu já conhecia, que também morou em São Paulo muito tempo e tinha se mudado para Vinhedo, né? E aí eu a convidei para dar aula comigo. Mas, assim, eu fui chamando. Eu já conheci a Cecília, que eu vi que está aí na live, que eu conheci na Deise, conheci em um dos cursos da Deise, né? Que é de Campinas, que eu também convidei para trabalhar comigo. Ela é uma das professoras que está há mais tempo comigo na Codas. Muito querida, uma amiga muito especial. Sim, super parceira, né? Então, acho que no primeiro ano eu já tinha mais três professoras trabalhando comigo. Nossa! Que bacana! E eu ainda fiquei indo para São Paulo por um ano inteiro. Eu ia toda semana e ficava um dia e meio em São Paulo. Eu não deixei totalmente a coordenação da escola, né? E daí começou a surgir interesse, procura para outros instrumentos, né? Porque a escola estava bem localizada e as pessoas sempre vinham perguntar Ah, mas eu queria fazer violão. Ah, mas eu queria fazer... Então, eu comecei a pensar na possibilidade de começar a trazer outros instrumentos para a escola. Como Campinas tem a Unicamp, que tem muita gente boa, né? A Unicamp é um... Produz, assim, não só músicos, mas também professores excelentes, né? Então, eu não tive muita dificuldade, né? Eu comecei a... Com poucos contatos, eu comecei a ter pessoas interessadas em dar aula de outros instrumentos. Então, eu fui abrindo outros cursos aos poucos. Eu comecei com curso de violão. Depois eu abri também musicalização infantil, porque eu comecei a ter procura. Uma professora que era do Rio veio morar aqui, que era muito boa em musicalização, me procurou por indicação de alguém e veio trabalhar comigo. Então, aos poucos, a gente foi colocando outros cursos. E aí, no segundo ano da escola, já não cabia mais a quantidade de alunos, o espaço físico não acomodava mais os alunos que eu tinha. Eu não tinha espaço mais para crescer, né? Então, eu cheguei a abrir uma segunda unidade para continuar aqui ainda no bairro. Eu abri junto com a minha irmã, né? E ficamos mais ou menos mais um ano com essas duas unidades aqui. Mas aí, o espaço físico realmente não estava mais atendendo. Então, surgiu a ideia de irmos para um outro lugar, para um outro espaço maior e para um outro bairro também. Eu tinha amigos na época que começaram a me falar que eu tinha que ir para um lugar melhor, para um bairro melhor, que a escola estava crescendo muito, porque eu estava muito escondida, que eu tinha que ir para um bairro nobre. E eu fui convencida por essa ideia aí. Surgiu uma oportunidade de uma casa muito boa, num bairro realmente muito bom aqui em Campinas, uma casa muito grande, muito espaçosa. E fomos para lá, né? Mas aí, as coisas já não foram tão bem quanto a gente imaginava. Porque, embora o espaço físico fosse bom, o ponto da escola, embora o bairro também fosse bom, não era tão bom, né? A escola ficou meio escondida, né? Então, assim, nos dois primeiros anos, o crescimento já não foi como estava sendo antes, né? E depois, essa falta de visibilidade. E as coisas não eram como hoje, que a gente tem... Hoje, você tem muito mais opções e recursos para fazer marketing do que você tinha naquela época. A Cosmos tem 27 anos, né? Então, o marketing era uma coisa muito cara. Descobrir onde era o lugar certo de fazer era muito complicado. Saber o que ia te dar retorno não era uma coisa tão simples, né? E todas as ações que nós fizemos não foram tão efetivas, tão eficientes assim, né? Então, a gente começou a ter um pouquinho de problema. A gente começou a perceber que a escola estava meio parada. E que as coisas já não estavam indo tão bem assim. Embora a escola estivesse se mantendo. Então, eu fiz mais uma mudança de sede. Fui para um outro espaço. Era o vizinho, na mesma rua. Em termos de ponto, eu fiquei na mesma. Mas eu reduzi custo, que era o que eu estava precisando na época, né? Para tentar, de repente, investir mais em divulgação, em marketing. E, de repente, a escola voltar a crescer, né? Tá, deixa eu fazer um parecido. Só para a gente situar todo mundo aí. Então, o ano que você abriu a escola foi... 93? 93. 93. 93. 93, é. 93. E aí, você foi super bem. E aí, você mudou para o segundo ponto. Sim. Que foi em... Que ano foi? Você lembra? Dois anos depois. 95. Nossa, rapidinho. Aí, você percebeu que o ponto não era tão bom. E foi diminuir custo, né? Na realidade, você ficou na mesma rua. É. Na mesma rua. Mas eu precisei reduzir custo. Porque as coisas não estavam mais caminhando tão bem como antes, né? Então, ainda foi em 95 isso? Ou você ficou mais tempo nessa rua? Não, eu fiquei nessa outra casa dois anos. Então, em 97, você foi para o seu terceiro ponto. Isso. Isso. Aí, nesse... Bom, então, o terceiro ponto. E aí? Nesse terceiro ponto, a redução de custo foi importante. Porque nós começamos a investir em outras coisas, né? Fui ampliando mais os meus cursos. Aí, nessa época, eu já tinha bastante coisa. Já tinha piano, né? Tinha piano, teclado. Já não tinha órgão, porque não tinha mais procura, né? Mas tinha sopros, quase tudo de cordas eu tinha. Tinha guitarra, contrabaixo. E coloquei também o curso de bateria. Fui colocando muitos outros cursos. Essa mudança me permitiu abrir um pouco mais o meu leque de ofertas, né? Então, foi bom, porque eu consegui investir em outras coisas. Mas, nessa época, eu passei por uma situação bastante complicada na minha vida. Já separada, né? Então, eu já estava enfrentando a adaptação de ter que cuidar da escola mais sozinha, né? Porque daí, como eu me separei, meu ex-marido, que me ajudou muito na época. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, em todos os sentidos. Ele voltou para São Paulo, né? Então, eu fiquei em Campinas e comecei... Algumas coisas que ele me ajudava, eu passei a assumir. Eu comecei a mudar sozinha. Então, eu tinha que dividir meu tempo com as aulas, a administração da escola e uma série de outras coisas. Embora eu tivesse a minha irmã, que também me ajudava muito, que trabalhou comigo durante muito tempo. Ela foi minha gerente. E ela era realmente meu braço direito. Mas, nessa época, ela também estava grávida do segundo filho. Então, ela já não pôde ter uma participação tão ativa assim, né? E daí, eu passei por uma situação muito inusitada e muito surreal. Eu fui atingida por um raio num passeio. Esse foi duro, né? Muito. Foi uma experiência muito difícil, muito traumática, né? Porque, além de implicar na perda de uma pessoa querida, que era meu namorado na época e que faleceu na hora, né? Eu tive... Eu perdi a membrana timpânica do ouvido direito. Completamente. Então, eu fiquei praticamente surda do ouvido direito. Eu passei por duas cirurgias depois disso e recuperei só 30%. Esse fone aqui está aqui de enfeite, na verdade, porque eu não escuto quase nada aqui. Mas, aliás, eu tenho que equilibrar e colocar o fone no lugar certo, enfim, né? E daí, assim, por quatro meses, eu não tive condição de fazer absolutamente nada. Nada. A escola, assim, eu, assim, tenho que agradecer muito as pessoas que estavam comigo na época. Uma professora muito querida, a Márcia, que eu não sei se está por aí. A Cecília, de novo, assim, outras pessoas que estavam comigo e que praticamente assumiram, cuidaram, fizeram a coisa caminhar, né? Minha irmã, dentro das possibilidades dela, porque, assim, 21 dias depois do acidente, nasceu o segundo filho dela. Então, ela também não podia me ajudar muito, né? E aí foram quatro meses muito difíceis, porque eu não me sentia mais preparada para... A Marcinha apareceu aí, Marcinha linda! Gratidão eterna, gratidão eterna. Ela foi muito querida, muito especial, muito parceira, me ajudou muito na época. Que linda, que linda. E, assim, eu não tinha a sensação de que nunca mais eu ia conseguir assumir de novo a minha função na escola, né? Eu tive pânico. Quando eu comecei a tentar retomar as minhas atividades, eu entrava na escola e chorava muito. Eu tinha que ficar lá um pouquinho por dia e ir embora, porque a sensação era de uma incapacidade total, assim. É como se eu não fosse mais dar conta de seguir com nada. Nem com a minha vida, nem com a escola e nem com nada. Foi muito, muito, muito difícil, né? E é uma história que eu acho que... Acho pouquíssimos alunos, se é que... Não sei dizer nem quem sabe, porque eu não falo muito sobre isso. E nem é porque eu não queira falar sobre isso. Porque eu acho que é uma história de superação, né? E que, apesar de toda a dor e sofrimento envolvido, foi uma vitória, né? Sem dúvida. Mas eu acho que a dificuldade é muito mais pelo fato de não saber como as pessoas vão olhar para isso, né? Mas, quando eu superei isso, me devou muito tempo para que eu voltasse a acreditar no meu potencial, na minha capacidade, no próprio potencial da escola. Voltar a acreditar, assim. Eu fiquei muito tempo sem vontade de tocar. Eu não tinha vontade de ir em nada que se relacionasse com a música. Tudo me trazia muita dor, tudo me trazia um desconforto muito grande. Eu tenho um zumbido, que é uma sequela da perda da membrana, que é 24 horas. Ele me acompanha direto, né? E é um zumbido alto. Eu não fico prestando atenção nele, mas ele me acompanha. E, além disso, eu tenho autofonia. Eu escuto a minha voz para dentro. Então, por que eu falo baixinho a maior parte das vezes? Porque eu acho que eu estou falando alto. Eu escuto a minha voz aqui na minha caixa crâniana, né? Então, eu acho que eu estou gritando, que está todo mundo escutando, né? Então, ir em lugar que tinha música, música ao vivo, que é uma coisa que eu amo, que é a minha paixão, era uma coisa muito aflitiva, né? Eu não conseguia cantar, porque o jeito que eu me escutava a minha voz era estranho, né? Então, tudo isso era muito sofrido, né? E sem perspectiva, porque eu passei por duas cirurgias. E depois da segunda cirurgia, o médico falou, não há mais o que fazer, né? Quem sabe daqui a alguns anos, com toda a evolução da medicina, alguma coisa diferente aconteça e exista alguma maneira de resolver definitivamente, né? Mas hoje não tem o que fazer, né? A não ser aprender a conviver com isso, né? E foi o que eu fui buscando, né? Maneiras de aprender a conviver com isso. E aí, muito devagar, eu fui voltando para as coisas de música que eu gostava, fui voltando a assistir aí para os shows que eu gostava, Fui aprendendo a lidar com isso, fui aprendendo a conviver com isso e fui recuperando a autoconfiança. Entendi. Em que ano foi o paciente, Rora? Em 2001, fez 19 anos em março. 19 anos. Foi um processo difícil. Longo. Difícil e longo. Difícil e longo. É porque a gente pode falar que você teve o fator físico e, maior do que tudo, o fator emocional, né? Sim, sim. E são coisas que, assim, acho que tem... Só quem vive um sofrimento ou uma dor, né? Desse tamanho, consegue entender. Porque as pessoas falavam assim para mim, você nasceu de novo. Nossa, você tem que agradecer muito a Deus que você está viva. Mas eu não queria estar viva. Estar viva era um sofrimento tão grande para mim que, assim, eu não conseguia ver que aquilo fosse uma bênção, né? Porque, além de toda a questão física, de toda a sequela, eu perdi alguém que, na época, era muito querido, muito amado, né? A gente estava começando uma nova história, né? Eu estava começando um novo relacionamento, né? Então, era muita dor envolvida, né? E daí, isso fez com que a escola tivesse muitos altos e baixos, porque, emocionalmente, eu não estava bem, né? Então, assim, eu tive que me superar muito para voltar, para acreditar. E, assim, mais uma vez, eu agradeço a todo mundo que estava comigo na época, porque foram pessoas muito especiais, que souberam entender, que estiveram ao meu lado, que me apoiaram. E, acima de tudo, fizeram a mão na massa, né? E daí, no meio dessa história toda, né? De superação, de acreditar de novo, de pensar, não, vai dar certo, é isso que eu amo, é a minha paixão, é a minha vida, né? E eu vou voltar a acreditar nisso, eu tive a infinita graça de conhecer a Valéria Caim. Tá bom, tá muito bom. É, aí a gente entra, né? Muito bom. Mas conta para mim, você estava no seu terceiro ponto quando sofreu o acidente? Estava, no terceiro ponto. Aí, nesse lugar, eu fiquei 11 anos, né? E, depois de 11 anos, né? De novo, por influência do meu companheiro, da pessoa com quem eu estava me relacionando na época, e que tinha uma supervisão, assim, começamos a procurar um outro ponto, porque eu cheguei à conclusão de que, de fato, o lugar onde eu estava não ia funcionar, eu não ia sair daquilo, eu ia continuar me fazendo malabarismos, e eu precisava ir para um ponto mais visível. E aí, eu mudei, então... É, mudei para o quarto ponto, e comecei a procurar focando nisso, né? Num lugar que fosse bacana, que as pessoas pudessem ver, que eu pudesse... Tivesse uma estrutura legal, mas que, acima de tudo, fosse um ponto legal. E aí, foi um super... Uma decisão muito acertada, muito acertada, assim. Eu fiquei nesse... Você estava sozinha já nesse momento, né? Sim, sim. Não, sozinha você disse sem companheiro? É, porque... Não, não. Eu estava com um companheiro, sim. Mas sozinha na gestão da escola, sim. Na escola, né? Isso que eu quis dizer. Desculpa, desculpa. Não, eu tinha... Eu tinha... Sim, eu tinha a ajuda dele bastante, porque ele é administrador, e ele tem uma cabeça muito boa em relação a isso, né? Mas eu estava sozinha na gestão da escola, né? E daí, nós ficamos nesse endereço por seis anos, e foi muito bom. Muito. Porque eu saí de um lugar... Eu te conheci, né? Oi? Eu cheguei aí, nesse ponto. Chegou. Chegou. Ah, então tá. Porque eu fiquei meio perdida, né? Eu falei assim, aí veio a Valéria. Aí eu falei, mas eu acho que eu não conhecia este dia um ponto. Eu conheci... É, você já conheceu... É. É, você conheceu já esse aí, é. É. E foi muito bom, foi excelente, porque daí eu saí de um lugar onde eu estava escondida para um que eu estava super visível, ainda com a sorte de ter um farol que ficava fechado um tempão, ele ficava aberto, ele estava numa esquina, e ele ficava aberto, tipo, dez segundos e ficava fechado mais de um minuto. Então, as pessoas ligavam para a escola, porque ficava aquele trânsito na frente, as pessoas ligavam para a escola ali, olhavam e tal, ligavam e pediam informação, que foi muito, muito bom. E nessa época surgiu a ideia de a gente fazer um show na calçada. Então, a gente começou o nosso famoso Música na Calçada nesse endereço. Que lindo, que lindo! Aproveitando o trânsito do final da tarde, na sexta-feira, a gente começou a fazer um show com os alunos no estacionamento da escola, na verdade, né? E assim... Você viu o farol fechado para os carros, os caras entediados, né? E a oportunidade que você percebeu de pegar esse público aí que não está fazendo nada dentro do carro. Exatamente. A parte chata é que eles começavam a ficar irritados e começavam a buzinar, né? Então, as salas que ficavam na frente se incomodavam um pouco com isso. Mas só que foi muito bom, muito bom, porque a gente teve... A gente voltou a crescer. A escola voltou a crescer e, assim, obviamente, aliado a outras ideias que foram surgindo, outros movimentos que a gente foi fazendo, né? Como eu falei, né? A CAEM foi fundamental, fundamental, porque a partir daí... Fundamental. A partir daí, a participação nos encontros e todo o suporte, toda a assessoria que você sempre nos deu, né? De forma tão carinhosa e tão atenta e tão participativa. As ideias foram surgindo, foram vindo, a gente foi aproveitando, colocando em prática e tudo isso, junto com aquele ponto que era ótimo, fez com que a escola voltasse a crescer. Claro. E você, nesse momento, você já estava, com certeza, mais animada, né? Um pouco mais fortalecida. Ah, muito mais. Aí já era um outro momento da minha vida, passando por outras coisas. As sequelas continuam aqui, mas eu aprendi a conviver com elas, né? Elas não me travam mais, né? E é interessante... Você sabe que uma vez eu ouvi uma frase... Desculpa. Eu ouvi uma frase que eu acho muito bacana, porque, na realidade, assim, às vezes, essas coisas... Não é que elas vão embora, mas é como se você tivesse um travesseiro macio para colocar por cima, né? A gente aprende a conviver de uma maneira mais harmoniosa com certos problemas, né? É bem isso. É bem isso. Porque eles estão aí, né? Você falou, seu zumbido, ou toda essa... Você tem um sofrimento interno, foi... Enfim. Mas você aprendeu a colocar um travesseiro e poder amenizar essa situação e conviver com ela, né? Tomou força e foi para o andar de cima, né? Para o segundo degrau na sua vida com muita vitória, né, Rosa? Sim, sim, sim. E... E teve mais um episódio de superação, né? Porque quando eu mudei para... Quando eu mudei para esse endereço, que foi muito legal, que foi muito bacana, junto com a mudança, aí veio mais uma situação delicada, que foi o diagnóstico de câncer de mama. É. Então, aí eu comecei também um tratamento, né? Que foi outra superação, mas, graças a Deus, faz já 14 anos, então sou considerada totalmente curada, né? E eu também sou privilegiada, porque foi diagnosticado muito no começo, então não passei por nenhum tratamento muito difícil, nem muito invasivo, né? E... Mas foi tudo... Foi junto, praticamente, com a mudança da escola, né? Então, teve essa parte delicada, mas que também... Sempre eu tive bastante ajuda, eu acho que eu tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo, alguns dos professores estão comigo há muitos anos, e eu acho que isso é um ótimo sinal, né? Um sinal de uma ótima relação, de um vínculo importante, né? Então, isso tudo sempre foi muito fundamental. E alunos, queridos, porque eu tenho alunos que estão comigo há muitos anos. E esses alunos também, sempre foram fundamentais, né? Assim, sempre me apoiaram muito, sempre me incentivaram muito. E em todos esses episódios, eles foram uma força muito grande, né? Exato. Então, Zé... Você vê, a gente percebe, né? Nunca estamos sozinhos. Mas a gente... A gente é comprometido com quem está à nossa volta. Você plantou, e aí você teve o... Na hora necessária, na hora que você precisou, você tinha. Verdade, verdade. Professores... É bem isso mesmo. A gente colhe o que planta, de verdade, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está plantando. Exatamente. É o clássico, vou repetir, chover no molhado, né? Mas a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Verdade, verdade. Não tem plano B, não, gente. Uma coisa que você sabe, que você falou, e eu acho super interessante para todos os colegas. A gente percebe, sabe, Rosa, que, como você falou com professores de muitos anos, que isso é um fator muito importante para o desenvolvimento, credibilidade da escola. As escolas que mais têm alunos, com mais tempo, que persistem mais, são aquelas que têm, que formam um núcleo muito importante com os professores. Eu percebo que escolas que têm um time bem formado, elas tendem a caminhar melhor. Você conseguiu entender? Sim, sim. Sim. Eu converso com muitas escolas, e a gente percebe, de uma maneira ou de outra, que onde há uma rotatividade, você também não consegue fidelizar aluno. Quer dizer, praticamente, seria óbvio falar isso, mas é uma coisa assim, comprovada. Então, por mais que a escola seja uma instituição, ela estando com profissionais que estão vestindo a camisa de escola e que têm, sabe, estão se sentindo parte da escola, estão há algum tempo, já formaram vínculos até pessoais com a escola, essas escolas realmente conseguem um desenvolvimento muito maior e melhor na fidelização de alunos. Verdade. Todos colhem juntos esses frutos. Então, sabe, diretor da escola, é importante a gente estar com o professor e o professor estar com a gente. Logicamente, se o profissional não quer, tudo bem, mas a gente ter esses laços de envolvimento pessoal, afetivo e profissional é muito importante, né? Isso vai realmente levar a sua escola para frente. Mas estamos falando aí agora da quarta, você vai para a quinta unidade, é isso? Quinta mudança? Quinta mudança, mudança, é. E daí, aí foi a decisão de ir para um espaço melhor ainda, onde a gente pudesse crescer mais, onde a gente pudesse realizar os grandes sonhos de ter um espaço para eventos, que até então não tinha acontecido, né? Então, mudamos de bairro com um pouco de receio, mas a gente perdeu em torno de 3% só dos alunos, foi muito pouco a mudança. Só que, assim, em cinco meses a gente já tinha recuperado, já tinha dobrado essa perda, né? Então, a gente mudou com o começo da crise aqui no país, então, isso foi meio ruim, né? Mas, mesmo assim, nos primeiros oito meses a escola cresceu, foi bem legal, foi bem interessante a mudança. A gente está hoje num espaço físico que você conheceu, né? Então, é um lugar muito melhor em todos os sentidos, é bem localizado, é amplo, temos a nossa tão sonhada sala de eventos para 60 lugares, né? Que homenageia um dos grandes pianistas que Campinas teve, Bebeto von Bittner, que faleceu, nos deixou há quase cinco anos, na verdade, né? Então, assim, foi uma alegria imensa. E nessa sala, a gente, além de realizar os eventos para os nossos alunos, a gente também realiza eventos externos. Então, ao longo dos três anos que a sala está inaugurada, porque a gente demorou um pouquinho de tempo até deixar a sala do jeito que a gente queria, palco, iluminação, som e tudo, ela tem recebido, assim, shows com gente muito legal, muito bacana, não só de Campinas, mas também de fora. O Filó Machado já foi tocar lá, né? Bruno Mangueira, que é um guitarrista e um violonista maravilhoso, que também deu aula na Corus, né? Phil De Greg. A gente já passou por lá muita gente boa, muita gente legal, assim, não dá para falar porque muita gente que já passou, muita gente querida, muita gente muito talentosa, muita gente que encheu a gente de alegria por estar tocando naquela sala, né? Então foi uma realização, foi a realização de um sonho, assim, que me deixou bastante feliz, bastante feliz mesmo. E espero que a gente possa continuar lá por mais um tempo. Não tenho dúvida, não tenho certeza. Como a gente está nesse momento aí de total incerteza com o que vai acontecer, né? Mas a gente está se organizando e se movimentando para que a gente faça tudo o que for necessário para se manter lá por um bom tempo. Eu acho assim, pela situação atual que a gente, né? Eu creio que todo mundo conseguiu refletir bastante nesses momentos, se reposicionar, né? Mas vamos um dia de cada vez. É. A gente fica pensando tão longe e viu que esse tão longe às vezes não chega, né? Se eu conseguir viver o hoje organizar para amanhã, está bacana. Vamos... Valorizar as pequenas conquistas, né? Eu acho que a gente está chegando, assim, chegando num momento importante agora em que a gente está com mortes em queda, contágios em queda, né? Nos organizando aí para a retomada e da melhor maneira. E, assim, olhando para tudo que a gente passou nos últimos já quase sete meses, eu acho que a gente está saindo disso, assim, vitorioso, né? Conseguimos nos organizar para dar a maior parte das aulas online. Tivemos perdas, sim, mas também conseguimos repor algumas dessas perdas. Já estamos tendo um movimento de procura razoável. Então, assim, estamos saindo, eu acho que, vitoriosos, né? E aprendendo muito, muito. Eu acho que, para mim, como diretor, em termos de gestão, foi um aprendizado, assim, que não tem tamanho. Eu estou revendo muita coisa, muita coisa, em todos os sentidos. Eu vou fazer algumas perguntas que eu já estou preocupada com o tempo, você sabe que a gente vive da abóbora. Então, para evitar, né? Eu sempre já deixo um beijo antes para todo mundo, mas eu vou fazer algumas perguntas que estão, assim, mais diretas. Você passou de um momento de cuidado educacional para ir para o administrativo, ou também cuidar do administrativo. Qual foi a sua maior dificuldade quando você foi começar a olhar para o administrativo? Eu não era uma pessoa preparada para isso, né? Eu não estudei para isso. Eu estudei música, né? Estudei música e todas as coisas que eu fiz na minha vida em termos de aprendizado, de música, de aprendizado, foi de música. Eu me preparei para dar aula, me preparei para melhorar a minha didática, a minha pedagogia, para tocar mais, né? Então, assim, a minha maior dificuldade foi encontrar suporte para a gestão dentro do segmento. Porque tudo que existia de suporte não era voltado para a escola de música, né? E a gente tem características muito diferentes, a gente tem peculiaridade muito particular, né? Então, assim, eu acho que foi uma coisa meio que de aprender na raça, né? Agora a gente tem muita coisa que está voltado também para esse segmento e eu acho que o Caen foi fundamental nesse sentido, né? Porque fez com que esses especialistas, esses consultores tivessem que olhar para o nosso segmento de uma outra forma, né? Então, isso, a gente tem tido, assim, uma contribuição ímpar por causa de todo o trabalho da Caen. Mas até então não tinha nada para o nosso segmento específico. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Como é que você administra uma escola de música, né? Se você fosse hoje com essa sua expertise, você, se tivesse condições, você preferia ter um administrador ou você preferia fazer um curso para administrar? O que você acha que é mais adequado? Ter um curso, porque eu acho que o administrador que não é músico, eu não sei, eu acho que ele dança. Tá, entendi. Eu acho que ele dança porque eu já tive, assim, experiência com consultores que não são músicos. Eles têm uma dificuldade muito grande de entender que você ser músico e ser o administrador ter uma escola num país como o Brasil é uma outra história. É uma outra realidade. É uma outra realidade. A primeira coisa que as pessoas tiram do orçamento não é um negócio que você bate na porta para vender, não é um gênero de primeira necessidade, é importante, mas as pessoas podem viver sem. Então, é uma outra história, né? Então, assim, o administrador especialista que não tem um pouco dessa vivência, ele às vezes tem uma ideia um pouco distorcida do que seja e de como funciona e do que pode dar certo. Entendi. Em termos de marketing, o que você acha também? Deve ser alguém que esteja ligado à área musical, o próprio diretor da conta, hoje com a facilidade das mídias sociais. Como é que você se posiciona ou posiciona a escola nesse mundo de marketing, de mídias? Olha, eu acho que hoje, do jeito como as coisas estão, é muito difícil você fazer sozinho. Muito, muito difícil. Eu acho que você precisa de ajuda e de ajuda de quem entende de marketing, né? E de preferência que entenda que o nosso setor tem diferenças, né? Tem peculiaridades que têm que ser levadas em consideração, né? Isso ajuda muito, claro, mas eu acho que eu estou fazendo uma imersão agora em marca pessoal com uma pessoa que não é da área, mas todas as coisas que ela está falando estão sendo muito valiosas para mim, né? Então, eu acho muito importante você ter uma ajuda. Muito importante. Porque é um universo hoje muito vasto, com muita coisa. E que se você não souber usar, é um tiro no pé. entendi. O que você aprendeu com essa crise? Rosa, 28 segundos. Gente, eu vou deixar um beijo. Rosa, última dica. E pode falar. O que você aprendeu com essa crise? Que a gente precisa mais do que nunca estar preparado para se reinventar. Você não sabe o dia de amanhã nunca. Muito obrigada. Beijo. Uma delícia. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo.